Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha esse engarrafamento na Avenida Presidente Costa e Silva. Já já buscaremos informações com o nosso Motolink a respeito desse grande engarrafamento. Agora sim vamos falar com o Mijoro Muro. Mijoro Muro, não escuta? Escuta, Marconi. Mijoro Muro, traga informações a respeito desse engarrafamento na Avenida Presidente Costa e Silva. Afirmativo, Marconi. Trata-se de um acidente envolvendo o coletivo da Friburgo Autônibus e um carro de passeio, mais precisamente uma saveira. Esse engarrafamento causou espanto a todos, porque hoje é o começo de um feriado prologado, que envolve a Páscoa. E as escolas, como muitas repartições públicas, não estão funcionando. É o chamado dia de ponto facultativo. E alguns telespectadores nos ligaram, né, para que nós pudéssemos fazer a imagem desse acidente, porque estávamos preocupados com o desenrolar do trânsito aqui. O telespectador, então, acompanha imagens do nosso Motolink. Já já teremos informações em loco, bem como imagens do acidente de trânsito, para que você, telespectador, saiba tudo o que está acontecendo em nossa cidade. O Miguel do Muro, eu queria aproveitar que você trouxesse informações a respeito de que um acidente que houve, também na Avenida Presidente Costa e Silva, em que uma senhora teve o seu braço dilacerado. Afirmativo, Marconi. Esse acidente, que envolve uma senhora de 81 anos, que estava atravessando a rua, aconteceu próximo ao Rol Sertã, uma área de grande movimento, né, de um fluxo grande de veículos ali. E, infelizmente, a senhora teve o seu braço dilacerado, como você colocou a princípio, também os dedos do seu pé também foram quebrados, enfim. Um acidente de graves proporções, mas, felizmente, o Corpo de Bombeiros conseguiu levar ao hospital. Mas como foi o acidente, Miguel do Muro? Como ocasionou o sinistro? Bom, Marconi, temos muitos idosos em nosso município, né, e, infelizmente, esse acidente veio acontecendo com grande frequência, né. Esse acidente que envolveu a senhora, ela tentou atravessar a rua. Foi, então, Miguel do Muro, um atropelamento? Afirmativo, Marconi. Ela tentou atravessar a rua, né, cruzar a rua próximo ao Rol Sertã, e o motorista da carreta não percebeu que a senhora estava atravessando a rua, infelizmente. Então, ela foi atropelada por uma carreta, Miguel do Muro? É, um utilitário de transporte, de grande porte, né, e o mesmo só foi parar um pouco mais à frente, porque um motorista o avisou do que tinha acontecido. Então, é importante a gente registrar essa informação para que nossos idosos tenham o máximo de atenção ao atravessar as nossas vias públicas. Pedimos também ao TRAN que faça um estudo e uma sinalização mais segura em frente ao Hospital Raul Sertã, para que diminua o número de acidentes de atropelamentos, porque, Miguel do Muro, a gente sabe, esse não é o primeiro. Miguel do Muro, agora traga informações a respeito desse acidente envolvendo um coletivo da FAO e também um veículo de passeio. Afirmativo, Marconi, o acidente acontece aqui próximo a 151 DP, né, a delegacia de nossa cidade, a nova delegacia. O motorista do ônibus, no momento de fazer uma manobra, acertou a parte traseira dessa saveira, o Prata, e o trânsito ficou retido até que os mesmos resolvessem. Infelizmente, não houve nenhuma vítima, mas os passageiros foram levados para outros ônibus que vinham um pouco mais atrás. E agora o ônibus vai ser levado para a garagem da FAO, porque houve uma avaria no seu para-choque dianteiro. Miguel do Muro, então graças a Deus não há feridos. É, graças a Deus, Marconi. É importante, né, que as pessoas que tomam os coletivos, nós sabemos que em muitos horários os ônibus estão lotados, então fica difícil arrumar uma cadeira vaga, um assento vago, mas sempre que possível lembrar, né, da importância de estar seguro, segurar bem nas partes que existem para que os passageiros evitem cair no momento de colisão, como foi esse caso, né, ou foi um esbarroamento, graças a Deus não foi nenhuma situação grave, mas poderia acontecer de um passageiro dentro do coletivo sofrer uma queda, ou vários sofreram uma queda ao mesmo tempo, causando um acidente de grandes proporções. Então fica registrado esse acidente, e pedimos à população que tenha o máximo de atenção em nosso trânsito, a fim de que possamos ter uma vida segura, uma vida tranquila. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058, anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se aí, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Transcrição e Legendas Pedro Negri